Cara, eu não tenho uma peça ou alguma coisa específica como o meu maior desapego, porque eu realmente não sofro desapegando, sabe? Eu acho que talvez o meu maior desapego tenha sido ir morar no Rio de Janeiro e deixar da minha família aqui em São Paulo. Foi difícil, assim, desapegar deles. É um desapego emocional. Ai, gente do céu, olha que tem várias, viu? Eu acho que da Bruna Marquezine, da Marina Rui Barbosa, acho que das duas. Do Neymar, tenho vontade de ir lá, desengavetar o Neymar. Cara, depende. Porque tem o closet, que é um bapho, assim, o espaço, que foi o da Isabela Fiorentino, que eu achei chiquíssimo. E tem o closet, que o que tem dentro é o babado, né? Que é o da Marina Morena, minha amiga, que é minha sócia, praticamente. Quem tem uma amiga como a Marina Morena, maior fashionista que temos aqui no Brasil, é um investimento, essa amiga dela, porque eu não preciso comprar nada, eu pego tudo emprestado. Olha que sustentável. Então, a Marina tem peças muito incríveis. E a Giovanna Eubank, também, pela quantidade de coisa que ela tem. A Giovanna tem mais de 4.500 peças no closet dela. É muito, né? Tem gente que tem muita coisa, acaba desengavetando mais de 100 peças, mas comparado à quantidade que tem, não é muito. Como, por exemplo, tem o Paulinho Vilhena, que eu fui no closet dele, ele tem 300 peças e ele desengavetou mais de 30, ou seja, ele desengavetou mais de 10% do closet dele. Isso é muito mais significativo, entendeu? É claro que, na hora que a gente vê o closet de outra pessoa, tá na gente, né? A gente adora o que o outro tá vestindo, né? O que o outro tem. Isso é, desde que o mundo é fundo, a gente quer o que tá do lado, né? Acaba não dando tanto valor ao que você tem. Isso é uma coisa que todo mundo tem que mudar, né? Essa mentalidade. Então, é claro que eu já fui em vários classes que eu falei, ai, que bafo, queria muito essa calça, queria muito essa... Sério que você vai desengavetar? Ai, não, eu quero comprar. Esse eu quero, esse eu quero muito. Então, a gente brinca muito com isso, assim. Mas, a gravar o programa é muito... É como você ir numa loja. Você vai numa loja e aí você chega na loja, você tem vontade no primeiro momento de ter tudo. E aí, depois, às vezes, você sai sem nada. Eu, pelo menos, né? Porque eu me pergunto muito. Eu faço muitas perguntas antes de eu comprar alguma coisa. Eu compro aquilo que eu realmente quero e vou usar muito. Então, é praticamente isso. Dá vontade, dá vontade de ter um monte de coisa de várias pessoas. Da Astrid, que tem um closet bafo. Da Rafa Brits, eu também tive vontade de ter várias coisas. Da Giovanna, da Marina. Mas, aí, a vontade é uma coisa que dá e passa. Acho que as pessoas deveriam desengavetar o ódio. Eu acho que, em tempos de internet, como a gente também está falando disso, é uma raiva muito gratuita, é um ódio muito gratuito. Acho que a gente tem que amar mais o próximo, ter muito mais empatia. e não atacar as pessoas porque elas pensam ou são diferentes de você. A gente tem que, é, se amar. Atitude, pra mim, é você poder ser você mesma. Acho que nada é melhor e tem mais atitude do que você. É você, sem máscaras. Simplesmente, você.